mais uma vez ao canal. E o papo de hoje é sobre a criança e o adolescente como sujeitos de direito. O que acontece, o que a gente pode fazer, que tipo de remédio jurídico, que tipo de proteção tem a criança e o adolescente contra todos os tipos de ameaça. E para isso eu trouxe o meu amigo, com muito orgulho, Fernando Oliveira, conselheiro tutelar, advogado de formação, até porque fez faculdade comigo, né, Fê? Então, Fê, muito obrigada pela sua presença. Seja bem-vindo ao canal. Meu nome é Silvina, sou advogada brasileira, morando nos Estados Unidos. E roda a nossa vinheta. Então, Fê, mais uma vez, muito obrigada. Olá, doutora Silvina Rios, fundadora do canal Mundo Abusivo. Para mim, apenas Sil, né? Sil, porque você mora no meu coração, você sabe disso, que apesar de estar a quilômetros de distância, a gente sempre está muito próximo. Esse calor humano que você passa, né? Quando a gente pode estar junto, apertando, abraçando. Apesar agora da pandemia, né, Sil? A gente não pode refazer muito isso. Exato. Mas, é, eu gostaria de deixar aqui registrado isso. Muito obrigado pelo convite. Quero deixar um olá para os seus seguidores, seguidores do canal Mundo Abusivo, né? Também por aqueles que vão assistir pela internet. É, pedir licença a você, Silvina, para dizer que aqui eu não falo pelo Conselho Tutelar, né? O Conselho Tutelar é um órgão colegiado, composto por cinco membros, cinco conselheiros. E, neste momento, eu, Fernando Oliveira, estou aqui falando em meu nome, apenas em meu nome, o conselheiro Fernando Oliveira. Dizer também que eu não sou palestrante, estou aqui para um bate-papo, mas a gente vai conversar, vai ter esse bate-papo dentro daquilo que a gente, que é o nosso dia-a-dia, que a gente trabalha. Isso aí. Obrigada, Fê. Então, para começar, né, introduzindo o nosso tema, eu queria te perguntar qual a diferença do antes e depois da criação e da aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente. O que a gente vê na prática, depois da criação, da aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente, em 1990? Então, Silvina, longe de mim estar aqui para dar uma aula de história, nem tenho gabarito, nem tenho condições para isso, mas para a gente entender um pouquinho melhor, é ideal a gente fazer uma comparação, né? Uma comparação histórica antes do Estatuto da Criança e Adolescente e depois do Estatuto da Criança e Adolescente. A nossa sociedade, né, essa comparação histórica, primeiro de tudo, ela é baseada naquele tripartite, família, sociedade e poder público, né? A nossa sociedade, a gente sabe que sempre teve, né, esse modelo de classe dominante e classe dominada, não era diferente, não foi diferente com índio, né? Que tentaram catequizar, não foi diferente com o negro, que escravizaram, não foi diferente com a mulher, né? Que sempre foi colocada como submissa e também não seria diferente com a criança, né? Que era o lado mais fraco da história, né? Então, a família sempre entendeu a criança como um objeto, né? Uma colher que se tira, eu coloco aqui, eu coloco ali, eu posso amassar, eu posso queimar, né? A sociedade, né, até hoje é assim, vamos, 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 né, falar a grande verdade, até hoje é assim, a sociedade quer esconder a sujeira embaixo do tapete, né? E pra isso, ela não tá interessada em saber se aquele sujeito é um sujeito de direitos, a pouco se importa, se tirou da frente, se tirou de onde ela está passando, tá funcionando. Se não tá vendo, é. Exatamente. E o poder público, que era a junção desses dois, o que era mais adequado pra ele naquele momento, né? Ele ia seguindo. E com isso, né, a gente faz o registro, né, das rodas dos expostos, que eram as rodas que tinham naqueles conventos que colocavam as crianças, né? Pobres, os pais, as famílias, colocavam as crianças lá e não estavam nem aí qual seria o futuro daquela criança. Os orfanatos, né? As instituições, o código de menores da época que não tinha primazia de direitos da criança e do adolescente, o código de menores, ele praticamente era um código penal infantil, né? Então, tudo isso era de um momento anterior, né? As crianças e adolescentes, eles permaneciam por longos períodos nas instituições de acolhimento, na época eram chamados de orfanatos, né? A família, ela já não tinha aquela composição do poder familiar, de ser o detentor daquele núcleo familiar, porque a criança, né, elas eram institucionalizadas, elas não tinham direitos, os direitos eram violados. E aí, em 88, com a nossa Constituição Federal, né? Você viu, Silvina, que eu fiz, assim, uma ampação, foi só para a gente ter um entendimento, é lógico, e essa história é muito mais longa. Muito mais ampla, mais complexidade. Exatamente. Mas como, né, é um vídeo mesmo para a gente interagir, bater um papo, eu só fiz um esboço. Um resumo em breve. Exatamente. E aí, quando, em 88, é promulgada a nossa Constituição, a Constituição que tem um nome até muito sugestivo, a Constituição Cidadã, né? Ela vem trazer, né, para o núcleo da sociedade um sujeito de direitos, né? E não seria diferente com a criança e com o adolescente, né? A partir da Constituição, no seu artigo 227, né, que coloca lá e elenca todos os direitos inerentes à criança ou adolescente, se forma, então, o Estatuto, é criado, então, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que, inclusive, Silvina, até quero abrir aqui um adendo, está completando 30 anos esse mês, no próximo dia 13 de julho, o Estatuto da Criança e do Adolescente vai completar 30 anos. É o ideal? Ainda não. É o que... Acabou a situação de violação de direito? Não. Mas eu te digo que é uma legislação muito avançada para a nossa época, né, que se fosse colocada em prática. E aí, essa legislação, para finalizar essa questão histórica, essa legislação, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, traz para esse meio um sujeito de direitos, né? E o próprio Estatuto vem para garantir que esses direitos estejam colocados e, na ameaça ou violação desses direitos, né, o poder público, a sociedade e a família possam buscar uma forma de reverter essa ameaça e violação. Então, com um novo olhar, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente, a situação de vulnerabilidade, ela não é mais vista como uma punição. No caso, o poder público, ele tem que dar um apoio sócio-familiar, né, para incluir essa criança, essa criança e esse adolescente nas políticas públicas e transformar aquele quadro, né, aqueles que, infelizmente, têm que ir para as instituições de acolhimento, têm um período mais curto, né, não ficam lá por longos períodos ou não deveriam ficar. Há um respeito maior à individualidade e à história de cada criança e adolescente, né, e a inserção desse adolescente e, na verdade, a inserção desse modelo de garantia de direitos na comunidade, na vida do adolescente, da criança e do adolescente, né. No Brasil, né, é uma obrigação que todos os municípios, os cinco mil e tantos municípios brasileiros tenham um conselho tutelar, tenham a composição de um conselho tutelar com cinco membros, tá. Pode ter município que tenha mais de um conselho tutelar? Pode, devido à sua população, ao número de habitantes, né. Então, como tem em Macaé, em Macaé nós temos três conselhos tutelares, dois aqui na sede do município, né, e um na serra, né, porque a nossa extensão territorial, né, permite isso. Então, qualquer cidadão pode se dirigir ao conselho tutelar da sua cidade quando identificar qualquer situação de ameaça ou violação de direito da criança e do adolescente e fazer a sua denúncia. Essa denúncia pode ser feita de forma anônima. se ele preferir ou, se ele preferir, pode se identificar. E também tem os meios, né, alguns municípios já têm e-mails dos conselhos que permitem essa denúncia. O Ministério do Desenvolvimento Social do Brasil também tem um canal que é o CEM. Se você, de qualquer lugar do Brasil, pegar o telefone e digitar CEM, vai cair numa central em Brasília, né, no Ministério do Desenvolvimento Social e eles vão registrar a sua denúncia de ameaça ou violação de direito e vão, de acordo com o endereço que você informar, vão encaminhar para o conselho tutelar daquela cidade para que ele possa tratar, dar tratativa a essa situação de ameaça ou violação. Pegando isso que você falou, Fê, trazendo um exemplo, né, eu lembro que na minha adolescência, na cidade do interior, na Bahia, tinha uma mãe, que ela tinha, parece, uns quatro ou cinco filhos, e quando ela saía para trabalhar, ela deixava os filhos com o pai dela, o avô das crianças, né. E este homem, ele acorrentava as crianças na árvore do quintal. Eu lembro que, assim, eu também muito nova, sei lá, eu devia ter uns 12, 13 anos, eu olhava aqui e falava, gente, mas acorrentava as crianças. As crianças ficavam meio que pedindo socorro e tal, mas a gente ali como vizinho, e não sei, eu ainda muito pequena, eu não sabia. Num caso como esse, ou então também tinha uma outra vizinha, em um outro momento da minha vida, lá quando eu tinha meus católicos, aí já no Rio de Janeiro, quando ela saía para trabalhar, ela trancava, botava cadeado mesmo, e ela deixava as crianças, eram três, de 12, de 7 e de 4 anos, trancada com cadeado. E quando ela saía para trabalhar, a menina me chamava, sim, sim, minha mãe já foi, e eu ia lá com um grampo de cabelo e abria o cadeado das crianças. E eles saíam, e antes da mãe chegar, no seu horário de trabalho, eles iam lá, me chamavam de novo, e ia lá eu botar o cadeado de volta. Em casos como esse, que você, como vizinho, observa esse tipo de situação, a gente pode acionar o Conselho Tutelar? Deve, Silvino, deve. Então, só uma pergunta, isso foi antes de 1990 ou depois? Sem questionar a sua idade, por favor, hein? Olha, teve, não, foi um pouco depois de 1990. Então, Silvina, você já estava aí praticando o que vem, o que a legislação, através do Estatuto da Criança e Adolescente, prevê, né? Ela prevê, e já, até aproveito já respondendo a sua pergunta anterior, em seu artigo 4º, o Estatuto da Criança e Adolescente diz o seguinte, é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Um sujeito que seja criança ou adolescente, que fica preso, acorrentado, não tem a sua dignidade garantida, né? Nós não estamos nem falando de uma questão física, né? Nós estamos falando da sua dignidade como pessoa. Cercear o seu direito de ir e vir, a sua liberdade, exatamente. Então, assim, você como sociedade fazia o seu papel, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente aqui, como vai abranger um público grande, a gente também tem o dever de orientar que busque o Conselho Tutelar. Por quê? Talvez você, naquele momento, atuou abrindo, tirando eles ali daquela situação ou não, mas, num segundo momento, isso vai acontecer, vai ser recorrente, vai voltar a acontecer. Talvez com... Talvez não. Com a atuação do Conselho Tutelar, né? Que eu também deixo bem claro aqui que o Conselho Tutelar não é polícia, não é judiciário, não é ministério público. O Conselho Tutelar é um órgão autônomo e permanente que zela pelo direito da criança e adolescente, né? Então, o Conselho Tutelar vai trabalhar de forma a desconstruir essa situação de ameaça e violação. Sim. Entendeu? Não é um órgão que foi criado para tirar a criança dos pais. Eu acho que tem... Muitos têm esse entendimento, né? Até eu já ouvi crianças fazendo... Ah, eu vou ligar para o Conselho Tutelar. Mas é importante, acho isso que você colocou, e a gente ressaltar realmente o papel do Conselho Tutelar. Isso que você colocou é muito, muito importante. Não vai... O Conselho Tutelar, ele não vai lá para tirar a criança daquele lá, mas ele vai lá para ajudar aquela família que está naquela situação em que coloca um menor, né? Que ameaça o menor nos seus direitos garantidos a criar uma solução para aquela situação. Porque ao invés de acorrentar, ao invés de trancar, ao invés de espancar, tratar aquela família como um órgão que precisa de ajuda, garantindo ali aquele menor a proteção, a sua integridade, a sua dignidade. Exatamente isso, Silvina. Foi até importante você colocar isso, né? Porque... Eu vou até usar um termo que se usa muito agora, é fake news, né? Ah, sim. Dentre várias fake news que criam para o Conselho Tutelar, duas situações, duas fake news, né? Que a gente tenta desconstruir, né? A todo momento, é a seguinte. Primeiro que o Conselho Tutelar não é carrocinha para sair por aí catando criança e levando, né? E tirando dos pais. De forma, maneira, hipótese alguma. Até porque o bom conselheiro, né? Aquele conselheiro que preza por seguir o que a legislação, o Estatuto da Criança e Adolescente, ele traz para a gente, ele só em último caso, em último caso, quando esgotou todas as outras possibilidades de medida protetiva, de medida pertinente, que isso a gente pode fazer também, só em última instância é que a gente vai solicitar que o juiz defira um acolhimento, né? De uma criança ou de um adolescente. Então, assim, papai, mamãe, eu gosto de falar assim, bem olho no olho. Sim, sim, por favor. Se você me permite. Total. Papai, mamãe, Conselho Tutelar não tira criancinha de ninguém. Não tira. A não ser, em último caso, quando não há a possibilidade do Conselho atuar da forma que ele deve atuar, né? Que o Estatuto da Criança e Adolescente prevê. Onde o lar é um lar que traz perigo à integridade da criança, seja ela em qual for, física, emocional e outras vertentes. A gente tem que colocar isso, pontuar bem. E uma outra fake news é que os pais chegam lá assim, Não, porque depois que criaram o Conselho Tutelar, virou uma bagunça. Eles não me respeitam. Eles não querem mais fazer aquilo que tem que ser feito. Novamente, vou falar olho no olho. Papai, mamãe, O Conselho Tutelar não tira o seu poder familiar. O poder familiar, inclusive, Silvina, eu vou até fazer a minha outra colinha, porque eu não gravo, né? A gente não tem condição de gravar. No seu artigo 21, se não me engano, o artigo 21, o poder familiar será exercido em igualdade de condições pelo pai e pela mãe na forma do que dispuser a legislação civil, assegurado a qualquer deles o direito de, em caso de discordância, recorrer à autoridade judiciária. Então, ninguém tira o poder familiar de vocês. É lógico que se tiver situações que lá no passado, como a gente pôde fazer um esboço bem rápido desse passado histórico, onde crianças de 8, 9 anos iam para a lavoura trabalhar. A exploração infantil. Exatamente. Onde meninas eram vendidas pelos seus pais a donos de fazendas. Como moeda de troca. Como moeda de troca. Então, isso que acontecia lá no passado, crianças que tinham, que sofriam castigos físicos, extremos. Então, isso tudo que lá no passado existiu, depois do estatuto da criança e do adolescente, não é permitido. Então, você que tem um vizinho, que observa, denuncie. a sua obrigação, é o seu papel, denuncie para o conselho tutelar da sua cidade. Aqui em Macaé, você pode entrar no site da prefeitura, porque agora eu não me lembro do número do telefone de cabeça, então você entra no site da prefeitura, porque lá tem os números do telefone de plantão para denunciar. Ou, se preferir, é só digitar 100 no seu telefone. Aceita a ligação de celular, e você vai falar diretamente com o Ministério do Desenvolvimento e vai poder registrar essa denúncia. Não deixe de denunciar. Não deixe. Como cidadão, a gente tem que começar a ser mais atuante e menos omisso. Na entrevista anterior sobre relacionamento abusivo, que eu tive com o psicólogo Arthur, a gente falou sobre exatamente isso que você colocou, Fernanda, é importante. Então, você como vizinho, parente, amigos, não sei, que tem conhecimento de maus tratos, de abusos, seja ele contra crianças ou seja ele contra mulher, enfim, seja quem for aquela pessoa que está sendo ali destratada, maltratada, abusada, enfim, violentada em todas as formas, a gente tem que atuar, a gente tem que começar a intervir sim, gente. Porque a gente como cidadão e como sociedade, a gente tem que começar a mudar alguns conceitos, quebras de paradigmas, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, mete a colher sim. Se aquela mulher está sofrendo risco de vida, vai meter a colher sim. Ah, é pai e mãe, eu não tenho que me meter nisso. Tem que se meter sim, porque se a criança está sendo ali maltratada, em alguma forma, abusada, ameaçada nos seus direitos, a gente tem que fazer a nossa parte, que cada vez mais você como cidadão contribuindo, é assim que começa, a gente começa atuando, mudando a realidade ao nosso redor, nos nossos ciclos sociais e essa rede, ela vai se expandindo. Então, é essa missão do mundo abusivo, é trazer essa consciência. A todos vocês... A palavra de ordem, seu, se você me permite, é empatia. É se colocar no lugar do outro. É se colocar como se fosse o pai e a mãe daquela criança que está tendo direito violado. É se colocar no lugar daquela mulher que está sendo agredida. Então, a palavra é empatia. Perfeito. E ficamos com essa palavra fechando o nosso papo de hoje. Obrigada, pessoal. Tchau.